Oi gente, quer tomar um suco de imbu? Não sabe como fazer? Aí no meu canal já tem o suco, já tem a ambusada que é diferente do suco, né? Então, bora aprender, mas antes de ir pro vídeo, olha só, eu tirei todos esses carocinhos como vocês estão vendo aqui, é imbu e antes de ir pro vídeo, gente, bora dar aquele joinha e você que não é inscrito, vai lá onde tá inscrito e inscrever só clicar o dedo, você vai ficar inscrito no meu canal e compartilha aí pra mais pessoas que estão aprendendo a fazer esse suco de imbu e vai ficar uma delícia, olha só isso comigo bora pra receita sem perca de tempo, suco de imbu tenho aqui um litro de água tenho imbu e o litificador bora fazer um suco de imbu não é ambusada, um suco vou despejar a água aqui no litificador vou dar a água o imbu lavado, bem lavadinho eu vou pegar ele aqui e vou tirar, ó não pode bater com o caroço e vou colocar tudo aqui no litificador com a casca e tudo e quando eu tiver tirado tudo sem o caroço olha, esse caroço tem que jogar fora, viu? ó eu volto com vocês, tá bom? olha gente, tirei todo olha gente, tirei todo o negócio do imbu tá vendo? coloquei aqui só o caroço, não pode bater com o caroço tá vendo? agora eu vou bater nesse litro de água e aqui já tem uma peneira aqui pra mim tá coando bati o suco, gente agora eu vou tirar ele daqui e vou coar na peneira gente, fica uma delícia depois eu vou estar ensinando pra vocês aí, gente fazer polpa polpa de de imbu polpa de imbu então compartilha aí e pra mim fazer essa polpa ensinar pra vocês fazer essa polpa de imbu eu quero que vocês dê pelo menos 30 likes aí nesse suco por favor aí já tem também a ambusada aí no canal é a ambusada, né? esse aqui é o suco tem a ambusada a ambusada é diferente do suco gente, eu vou colocar mais um litro de água, viu? porque vocês viram que tinha mais ou menos bastante imbu e o imbu ele é bem azedinho se você fazer com pouca água ele vai ficar muito azedo pronto, ele todo coado eita olha essa vasilha aqui como vocês estão vendo ela é 2 litros então eu coio aqui nessa vasilha pra ficar melhor olha só que lindo nosso suco, gente olha né, Carol? uhum olha, gente agora eu vou despejar aqui pronto, gente agora eu vou adoçar se você não quiser adoçar com açúcar pode adoçar com adoçante e já está pronto o nosso suco de imbu gente fica uma delícia quantidade de açúcar que você quiser se você quiser um pouco mais doce você coloca se você não quiser muito doce você não coloca muito doce fiz 2 litros tinha mais ou menos ali um esquizimbu, né? pra fazer 2 litros ele tem que estar maduro viu, gente? ele meio verde também é bom pra fazer o suco está pronto espero que vocês gostarem aí do vídeo suco de imbu graças a Deus tchau, tchau, gente tchau, tchau tchau